Olá! O presidente Lula sancionou hoje projeto de lei que torna o programa Brasil Sorridente uma política nacional dentro do Sistema Único de Saúde. Com isso, os serviços de saúde bucal passam a integrar o SUS definitivamente. A política estabelece o credenciamento imediato de mais de 3 mil equipes de saúde bucal, além da ampliação dos laboratórios de próteses. Dia da Vitória. O Ministério da Defesa vai homenagear 183 instituições e personalidades civis e militares que contribuíram com missões de paz e intermediações em conflitos internacionais na defesa dos interesses do Brasil e prestação de serviço. A cerimônia acontece no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. E o Ministério das Cidades entrega hoje 183 moradias do programa Minha Casa Minha Vida no Paraná. Os beneficiários também terão acesso a creche, três escolas, posto de saúde e posto de segurança. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou o Gabriel Galípolo para o cargo de diretor da política monetária do Banco Central. Galípolo atualmente é secretário executivo do Ministério da Fazenda. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais.